Eu já estou com a minha convidada de hoje, doutora Cintia Araújo, dentista, cirurgiã e mais alguma coisa, mais alguma coisa. Ela já esteve aqui no nosso programa esses dias, conversamos bastante e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante que muitas pessoas são acometidas, que é o herpes labial. Então, vamos começando e vamos falando com quem entende e lembrando vocês que nós estamos no Abril Marrom. Tudo bem contigo, doutora Cintia? Tudo ótimo, amiga. Tudo excelente, graças a Deus. Trabalhando bastante? Sempre, né? Sempre. Como é que você está trabalhando nessa pandemia? Porque assim, a parte de atendimento que a gente faz dentro da odontologia, existem os tratamentos eletivos, que é a parte de estética e tudo mais, mas a maioria dos atendimentos são atendimentos de urgência, que requer atendimento imediato. Então, está com a mão na massa. E sem contar as lives, preparando tudo, não é que dá um trabalhão. Eu me imagino como você fica, amiga. E é verdade. Mas eu vejo assim, eu acho que quando você vai fazer o teu trabalho e você está com toda a segurança, que vocês têm a segurança de máscara, de mais alguma coisa, do álcool em gel, vocês trabalham com luva, vocês trabalham com avental, impossível você ser infectada, né? Sim. Não é que é impossível, mas é mais difícil. Na odontologia, a gente já tinha muito hábito, né? Dentista não atende sem máscara, não atende sem luva, óculos de proteção. A gente usava muito tudo aquilo. Foi acrescentado algumas coisas. Ter que usar uma outra roupagem por cima do jaleco, ter que usar aquela máscara transparente, coisas que nos protegem mais. E o calçado também. Sim, coisas assim que a gente introduziu para proteger mais. Mas a odontologia em si já tinha isso como rotina. Já fazia parte do seu cotidiano essa proteção. Isso ainda não é novidade para eles. Fazer os robozinhos lá trabalhando. Todo mundo cheio de máscara, roupas, luvas e coisas que a gente não... Nós não temos o hábito do dia a dia, mas eles têm na área da saúde. Agora, se a pessoa... Vamos imaginar, assim, que você está tratando de uma pessoa que é infectada. Não tem perigo para você? Nós temos que atender a pessoa que está infectada, até porque, como há uma queda da sua imunidade, para surgir uma infecção bucal, uma infecção bucal a agravar a situação, é pior. Tanto que saiu recente agora um trabalho dizendo que as pessoas que têm periodontite, aqueles problemas sérios na gengiva, elas têm uma maior agressividade em relação à Covid-19. E tem vários trabalhos, saindo um atrás do outro, já detectaram em cadáveres a presença do vírus dentro da gengiva. Então, são coisas que a gente não pode deixar. Porque daí abre uma via para contaminação, uma septicemia, e agravar o quadro do paciente. Então, nós temos, sim, que cuidar. Vamos ter todos os cuidados, né? Apesar que, assim, é como tratar qualquer um. Porque existem aquelas pessoas que vão chegar e vão dizer, eu tenho. E vão existir aquelas pessoas que nem sabem que têm e, às vezes, estão lá. Então, o cuidado é padrão para todos. Todo cuidado é pouco. A gente sempre fala isso, né? Herpes. Herpes é o quê? Herpes é uma infecção viral. O herpes, então. Isso. Ele é uma família enorme. Mas o que acomete a boca, normalmente, é o tipo 1. Ele tem o tipo 1, o tipo 2, que são os mais comuns. O tipo 2 está relacionado às doenças sexualmente transmissíveis. Então, ele tem uma maior transmissibilidade. E o tipo 1 é o que acomete a boca. Então, é um vírus que... Agora, todo mundo está falando em vírus, por causa do coronavírus, né? Então, ele está convivendo conosco no nosso cotidiano. É o que está no auge, agora é moda. Sim. Agora, falar de vírus... Todo vírus é moda. Então, esse vírus, ele entra no nosso corpo, normalmente, através de gotículas, pelo contato direto. E aí, ele pode causar o que a gente chama de uma infecção primária. Que é muito comum na infância, que a gente está vendo, até os 6 anos de idade. A criança apresenta cheio de bolinhas dentro da boca, cheio de feridas na língua, no lábio, na gengiva. Isso, parece muito com afta. Só as localizações que mudam, porque a afta, ela não dá em gengiva. E é dolorido quanto mais? Bem dolorido. Criança daí tem febre, tem mal-estar, fica bem prostradinha. Muitos pais acham assim, ai, está com probleminha de garganta, por isso que deu isso. E não. É o primeiro contato que a criança teve com o vírus do herpes. E, provavelmente, o seu sistema imune não conseguiu, naquele momento, combatê-lo. E não conseguiu criar anticorpos ali, naquele momento. Então, estoura na boca o tanto que a gente chama de gengivo, estomatite, herpética aguda. Porque é a infecção aguda. É o primeiro momento mesmo. E aí, daquele quadro de gengivite, a gengiva fica bem vermelhinha e cheio de feridas. na boca. É uma judiação. A gengiva é aquele negócio em que ela meio que ela vai cobre, ela cobre os dentes. Chega a crescer, sim, porque chega a inflamar ali a região. Eu vi uma situação disso. Inflama, a criança sofre muito mesmo. Não come, não come. Não tem como mastigar. Tanto que o tratamento para esses casos é o que a gente chama de tratamento de suporte. O que seria isso? Porque o vírus, igual a gripe, nós estamos vendo agora do Covid, ele tem o seu ciclo. Então, o vírus do herpes também vai ter o seu ciclo. Lá de 10, 15 dias que fica gerando a doença. Então, ele vai passar. Vai chegar uma hora, ele vai se resolver por conta própria. Exceto que o corpo da pessoa esteja com a imunidade muito ruim. Aí ele pode evoluir para situações mais graves. Mas, dentro do normal, isso que vai acontecer. Então, eu preciso dar suporte para o corpo da criança, do paciente, para que ele consiga passar por esse período, pelo ciclo do vírus, de forma fortalecida. Então, o que a gente dá para a criança? Dá sorvete, dá gelatina, dá coisas frias, porque é coisa que ela consegue comer. Então, não adianta querer dar aquela, ah, eu vou dar aquela papinha bem temperadinha. Morre, imagina, jogar sal em ferida. Dói muito. Meu Deus. Então, tem que evitar coisas que deem contato, usar um anestésico suave para tentar amenizar. Esquece, nesse momento, de querer fazer a escovação vigorosa. Tenta limpar do jeito que der. O mínimo, porque não vai conseguir, é realmente muito dolorido. Muito dolorido. Existem adultos que desenvolvem isso. Mas, normalmente, quando é em adulto, é que está com o sistema imunológico comprometido. E aí, estoura também a prima infecção, que a gente chama, né, que é a primeira infecção do vírus do herpes. Tem uma coisa meio parecida, que nem o sapinho, quando é sapinho, na criança, quando a criança é pequena, que acomete toda a boca da criança. Sim, sim. E que dá, eu acho, em adulto também. Dá, vixi, muito frequente. A gente chama de candidíase ou candidose, dentro da odontologia, a gente fala muito. Na boca? Dá na boca, muito frequente. Todos nós, se eu pegar aqui e coletar aqui da tua boca, da minha boca, eu tenho candida, você tem candida, tem o fungo. Que, nesse caso, é um fungo. Mas, quando ele se vê em condições propícias, por exemplo, o bebê. O bebê nasce com o sistema imunológico zerado. Sim. Ele não tem resposta imune. Por isso que a gente pede tanto leite materno, porque, através do leite materno, ele ganha muita defesa para o seu organismo. Então, quando a gente pega, quando a mãe pega a chupetinha, Ai, a chupeta caiu no chão, está suja. Limpa na própria boca, coloca na boca da criança. Ou, quando ela pega a colherzinha para soprar a papinha. Ela jogou o fungo lá, porque ela tem o fungo na boca. E aí, ela dá na boca de uma criança que não tem resposta. Por isso que desenvolve o sapinho, que é muito frequente na boca da criança. Gente, olha quantas novidades. Olha que aula. Sempre novidades que são interessantes, que as pessoas fazem de uma forma natural. Considera quem não quer soprar a papinha ou provar, para ver se não está quente, para dar na boca da criança. Nossa, isso é uma coisa que a gente... Todo mundo faz rotineiramente. E aí, de uma forma indireta, os próprios pais, os cuidadores acabam transmitindo. Você está colocando na boca da criança. Sim. Meu pai. Olha só, gente. A mesma coisa do vírus do herpes. É muito frequente. A pessoa fala assim, ai, mas eu não tenho herpes. Mas eu entrei em contato com meu namorado, papapá. Mas eu não desenvolvo. E aí, vai visitar um bebezinho. Só que ela entrou em contato com o vírus. Então, ela contamina a pessoa. Ela vai ser um vetor, digamos assim. Ela vai levar o vírus até a criança. E lá, essa criança desenvolve. Sim. Porque a imunidade dela... Sim. Quase zero. Sim. Então, não tem que aparecer por lá. Está contaminando a criança. Então, viu alguém com o vírus do herpes? Evita. Eu acho muito feliz que alguns médicos colocam. Existe um período para você fazer visita. Aquelas coisas. Beijar a criança. Pegar, agarrar. Mas eu acho super legal isso. Sabia? Por conta disso. Eles não têm a imunidade amadurecida. Então, nós estamos levando coisas que para nós não é maléfico. Mas para uma criança é. Existem casos de criança que leva até a cegueira por conta do herpes. Porque o herpes pode acometer a mucosa ocular também. Até isso. Sim. É grave. Tem quadros de meningite. Isso tudo dependendo da resposta imune. Então, imagina passar isso para uma criança. Então, é mais fácil. Reserva aquele momento. Dê tempo de tomar as vacinas. Que daí vai começando a ganhar imunidade. Até o momento de curtir, beijar, cheirar, agarrar. Aí sim, pode abusar. Não, mas a doutora Cíntia tem razão mesmo. Porque quantas vezes você vê um bebezinho de dois, três meses, com o corpinho coberto de feridas? Da onde que veio isso? Se ele estava bem? Sim. Quanta coisa nós estamos, quando vamos visitar a mãe e o bebê, né? A gente ouve muito. Não tem que criar imunidade. Sim, vai criar, mas de uma forma natural. No momento certo, né? Então, por isso a importância da questão do aleitamento materno. Que imune a criança. Sim, ajuda muitíssimo. A mãe passa imunoglobulinas para essas células de defesa para essa criança. Permite que ela consiga estar forte para, no momento exato, ela poder entrar em contato com esses micro-organismos e conseguir ter uma barreira de proteção. Ela já está mais amadurecida nesse sentido. Por isso que nós já fizemos matéria aqui com o Márcio Roco, né? O vice-presidente lá do Rotary Club, o Marama, e também com a Valmira, com a Val, a respeito do Banco de Leite Humano. Lindíssimo esse projeto. Lindíssimo. Eu também amei. Um sonho da Val, que eu vi assim, ela trabalhando, labutando. E a gente isolando, né? Da criança, imunizar criança com leite materno. E era uma judiação. Eu mesma tive meus dois filhos e eu amamentei. Graças a Deus eu tinha tanto leite, tanto leite. Teve dia de jogar fora, porque você não tinha como. Não tinha onde levar. Onde levar. E quantas e quantas crianças que precisam desse leite. Olha que trabalho lindo. Belíssimo o trabalho. Sim, porque o leite, é como você falou, o leite materno, vai deixando a criança imune de muitos problemas de saúde. Sim, é necessário. É necessário. É necessário, né? Imagina um prematuro, uma criança que nasce prematura. O quanto que ela vai precisar disso para poder se fortalecer. Então, eu acho belíssimo esse projeto. Acho que quem puder ajudar... Parabéns para vocês, que vocês estão aí. Você está bem envolvida também. Você faz parte. A gente vai ajudando. A gente vai ajudando no que é possível. Mas quem está encabeçando tudo. A Val é a mãe do projeto. É a mãe da criança. Ela é apaixonada pelo projeto. Sempre sonhou há anos, ela fala disso. Há muitos anos. Ela, a Carolzinha, já estão muito engajadas nisso. Mas é verdade. E você leva também outra parte, que é isso. Imunizar o bebê. Não visitar o bebê assim que ele nasce. Porque tem muitas pessoas que acham que tem que ir lá no hospital, já visitar. A Cíntia teve bebê. Eu tenho que ir lá ver. Eu fico lá a tarde toda com ela. Pega a criança. Beijo a criança. E fala em cima da criança. Fala em cima da criança. Gosto em cima da criança. Então, acho que muita coisa... Teve muitas mudanças e eu gostei. Tem. E são necessárias. Eu acho que depois dessa pandemia, muitos hábitos vão mudar. Muito. Muita coisa vai mudar. Para o aspecto positivo. Espero que seja tudo para o aspecto positivo. Que a gente leve uma boa lição, uma bela lição disso tudo que nós estamos apanhando. Isso é verdade. E não chame a sua amiga de metida que teve bebê, viu? Mas é metida. Eu não quero nem visita. É melhor assim. Ela não é metida, não. É preservar a criança de muitas situações. E ela também. É um momento tão... Da mãe, da criança, da família. Então, é bom deixar assim. Agora, o herpes é uma corinha bem complicada e contagiosa. Se eu estiver com o herpes labial e eu der um beijo numa pessoa, eu chegar, te abraçar, te dar um beijo, eu posso passar isso para você? Claro. Você contamina a pessoa. Contamina. Porque depois dessa primeira infecção... Mas daí vai sair o dodói na bochecha ou vai sair no lábio? É. Normalmente, é num local onde ele é inoculado. Ah, é? Ele vai num lugarzinho que ele é inoculado. Mas o que acontece? Depois dessa primeira infecção, algumas crianças desenvolvem maturidade do sistema imunológico. Daí desenvolvem já os anticorpos. E nunca mais vão ter a infecção. Mas um grande percentual, o vírus sai e fica guardadinho lá no nervo, que a gente chama nervo trigêmeo. E aí, em algumas circunstâncias, como o estresse, a imunidade que fica alterada, sol, variações de temperatura de uma maneira geral, porque o frio também faz isso, faz com que o vírus saia lá do gâncle do nervo trigêmeo e volte a aparecer. Ele gosta muito de aparecer na região peribucal, que a gente chama, ao redor do lábio. Mas ele pode acontecer até dentro da boca também. Então, daí aparecem aquelas bolinhas d'água, as vesículas que a gente chama. E, às vezes, ela tem um pouquinho de secreção, amareladinho. Sim, esse amareladinho é o vírus lá dentro borbulhando. Então, a hora que você dá o beijinho lá, se aquilo lá está estourado, você está passando direto o vírus para a pessoa. Se eu pegar, se você tiver com o herpes, eu pegar, colher e colocar lá para a gente ver num microscópio, a gente vai ver que é repleto de vírus, porque ali está extremamente contaminado. Tanto que a gente pede para as pessoas, tem gente que tem mania de estourar, para deixar formar a casquinha. Cada vez que você está fazendo isso, você está espalhando mais o vírus na região. E aí, você pode ver que, às vezes, vai aumentando o tamanho das lesões que vão surgindo. Nossa, eu já vi pessoas com feridas enormes. Sim, sim, e tem mesmo. E, às vezes, passa para a própria mão, passa no olho, porque depois, às vezes, esquece de higienizar, de limpar uma coisa tão natural, ou até os instrumentais, o que foi utilizado para poder fazer isso, larga de qualquer jeito a toalha que enxuga. Isso tudo contamina as pessoas. Por que vai ser ruim? Às vezes, você me dá um beijo. Estava lá com um herpes. Como que você vai saber se o meu sistema imunológico tem ou não anticorpos para isso? Difícil de saber. Porque, mesmo aqueles que têm anticorpos, se pegar um momento que a imunidade está baixa, que não tem uma resposta imune favorável, ele volta a reinfectar. Aí, ele pode voltar a ter o vírus do herpes. Inclusive, a primeira infecção, que é essa mais agressiva. Então, estar com herpes não é hora nem de ir no dentista, a gente fala para o próprio dentista. Não atende, porque a gente manuseia essa região. Então, à medida que a gente... É a região que o dentista vai mais mexer. Sim, nós não vamos adquirir, porque nós estamos com a luva, com o óculos, com a máscara, todos protegidos. Mas, a gente contamina o ambiente. O ambiente espalha na boca da pessoa. Sim, espalha também na boca da pessoa, isso mesmo. Então, eu torno, para os meus próximos pacientes, um ambiente ruim. E é um vírus. Vírus, a gente vê que, para se contaminar com ele, é muito fácil. É muito simples essa contaminação. Então, a gente tem que tomar certos cuidados. Evitar o manuseio. Existem tratamentos? Existem. Existe a pomadinha que o pessoal passa, que não tem muito efeito se não for usada em um período adequado. Mesmo no período adequado, o que ele ajuda? Ele cria como uma barreira de proteção. Porque daí você sente que está melecadinho, a pessoa não quer passar a mão. Ela fala, não, está com remédio ali. Então, acaba protegendo a pessoa. Mas, muitas vezes, em casos onde a pessoa tem muita recidiva, aparece direto, 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 tem que entrar com medicação sistêmica. Aí tem que tomar comprimido por alguns dias e tratando de uma forma mais séria. E hoje a gente tem a laser terapia. Essa faz milagres, eu falo. Porque se o paciente chega para mim e fala assim, porque normalmente quem tem herpes, sente arder antes de saírem as vesículas. Queima ali a região. Começa a falar, ai, está ardendo aqui, está coçando a região. Se nesse momento nós pegarmos e aplicarmos o laser de baixa potência, nem surgem as lesões. Elas nem aparecem. E se surgirem as lesões e a gente aplicar o laser no momento das lesões, ele ajuda a cicatrizar mais rápido. Então, uma cicatrização que é por volta de 10 dias, 15 dias, em alguns casos, a gente consegue adiantar isso para 5 dias. E, além de tudo, esterilizar, digamos assim, limpar. Porque eu posso usar de alguns produtos ali junto com o laser, que a gente chama de PDT, que é a terapia fotodinâmica, que mata o vírus ali naquela região. Destrói o vírus naquela região. Porque ele é antimicrobiano. Ele consegue ter esse efeito. Então, a gente aplica junto. E, em alguns casos, até diminui as chances de recidiva. Ajuda a melhorar bastante, auxilia muito. Porque o nosso assunto de hoje, se você está chegando ali agora, hoje o nosso assunto é herpes. O herpes labial. Então, já falamos. Tivemos um quadro aqui muito importante com as explicações da doutora Cíntia. E agora nós vamos continuar. Doutora Cíntia, você falou que tem tratamento, então, para o herpes. Que dá para fazer o laser, o inicial. Sim, sim. A gente pode estar utilizando a laser terapia, que hoje em dia tem vários trabalhos científicos. A cirioterapia é coisa assim, é recente ou é antigo? Não, não é antigo, não. É uma coisa... Na verdade, existe há muitos anos. A aplicabilidade dele dentro da odontologia, que tem sido uma coisa mais recente. Digamos assim, que nos 10 últimos anos, deu um boom. E a gente passou a utilizar para tratar uma série de doenças na boca. E agora também é muito utilizado para a parte da estética. A harmonização orofacial está utilizando muitíssimo o laser também. Eles usam até o laser que a gente chama de baixa, que é o comprimento da onda. E usam muito o laser de alta frequência, para poder ajudar na estética, estimular colágeno, uma série de coisas. Então, ele é uma coisa recente dentro da odontologia, mas há muitos anos utilizado em várias coisas dentro da medicina, em outras áreas. Agora você falou que depende da situação, dá para matar o vírus. Vamos falar assim, aqui, ele está aqui. Dá para você fazer uma aplicação e você matar o vírus ali. Mas, daí acaba? Quando a minha imunidade estiver baixa, por exemplo, ela não vai aparecer? Não, minha amiga. Queria eu falar assim, não. Normalmente, daí o viruzinho volta lá para a casa dele. Ele faz morada. No nervinho, fica lá guardadinho, esperando uma nova oportunidade. Mas, o que acontece? Ele vai diminuindo a virulência, digamos assim. Então, aquela pessoa que tinha, de repente, todo mês, ela passa a ter a cada três meses, a cada ano. Porque tem gente que fala assim, nossa, eu tive só uma vez. Eu tive duas vezes. Eu tenho pouquíssimo. Mas, tem aquela pessoa que todo mês, já tive paciente de ter que atender todo mês, porque todo mês dá herpes. Puxa vida. Mas, o dia de mais do lábio da pessoa. Quer ver mulher, mulher em período TPM. Estresse, tem algumas que vão lá na lua, né? Então, é muito comum a gente ver em mulher estourar o herpes nesse período. Acontece bastante. Porque tem tanto o herpes labial como o genital também, né? Sim, sim, sim. O genital deve ser. Se é uma pessoa contaminada... O genital, normalmente, ele é sempre reinfecção. Sempre reinfecção. Exceto que a pessoa tenha adquirido o tipo 1, que é igual o nosso, que daí ele vai ficar em outros gânglios nervosos ali, próximo da região. Mas, a maioria das vezes, por isso que ele é considerado uma DST, todas as vezes que a pessoa entrar em contato com o vírus, ela vai manifestar a infecção. Entendeu? Então, por isso que ela é considerada uma DST, uma doença sexualmente transmissível, né? Agora, o da boca. Às vezes, aquilo que a gente falou, às vezes você chega, me beija, você me contaminou. Mas não quer dizer que eu vou desenvolver a infecção. Agora, gente, eu estava comentando com a doutora Cíntia que em 84, no ano de 84, eu tive uma crise muito forte renal. E estourou. No meu lábio. E, depois disso, acho que aconteceu umas duas vezes de começasse uma febre muito alta, gripe, aquela coriza, né? Você sabe que vai... E já começa uma coceirinha com ardência junto. É incrível, né? Isso. Então, é este momento que dá para usar o Leicesterapia. É o ideal. É o ideal. Conseguir intervir nesse momento, nem surgem as lesões. Porque você... Quando sai, você não consegue dar risada, porque abre, se tem feridinha, já sangra com uma facilidade. Sim, porque forma aquela crosta, aquela casquinha em cima, né? Sim. E aí, movimentou, expôs o tecido ali, começa a sangrar naquela região. Então, na fase de crosta, que é a forma casquinha, ainda diminuiu bastante a quantidade de vírus que tem ali. Mas, mesmo assim, em termos de estética, a mulher mesmo detesta isso, né? Tem batom, batom já não fica em cima. Sim, não. E aí, fica aquela coisa, apareceu a pessoa, você aqui apresentando um herpes. Fica incomodado. A pessoa fica incomodada. Não, fica esteticamente. E bem na boca, né? É, tem que ser, né? Tem que ser. Tinha que ser. Ele tinha que surgir, assim, nesse local. Mas é um momento ideal. Um momento ideal, inclusive, até para entrar com a medicação sistêmica também. Pois é. Porque tem casos que a frequência é tão grande ou a manifestação é tão severa que só a laser terapia também não resolve. E aí, você tem que entrar com a laser terapia e associar com a medicação sistêmica, com a ciclovir, que a gente conhece muito como os ovirax. Os ovirax. Daí, você tem que tomar e passar. Isso. Então, vai ter que usar todos os meios para dar o fim na lesão. Sim, a gente usa de tudo que tem de recurso para conseguir combater. Mas a gente tem tido, graças a Deus, uma boa resposta com a laser terapia. Tem sido bom. Tem sido muito bom utilizar a PDT, que a gente chama, né? Que é a terapia fotodinâmica. Tem ajudado bastante os casos, diminuído o caso de recidiva, melhorado bastante. Já salvei muita noiva. Vou casada e está no estresse da semana do casamento. Estoura, herpes, para tudo que é lado. É verdade, gente. Acontece bastante disso. É época... Os alunos mesmo eu via muito em época das fotos da formatura. gente sempre tem. Também sempre tem gente, assim, porque as meninas estão no regime para poder ficar todas bonitas na hora da foto, né? Para entrar naquele vestido. É, para estar nos vestidos, lindos. Então, vira um... Estoura herpes para tudo que é lado. Quem tem herpes é o momento que surge. Então, tem muita relação. Muita relação. E a gente vai ver também que o herpes vai se manifestar em doenças. Por exemplo, um paciente que está em tratamento de câncer, fazendo radioterapia da região de cabeça e pescoço. Nossa, a imunidade fica zerada quase. Ou a quimioterapia. É comum a gente ter manifestação do herpes e aí manifesta de uma forma bem severa. Sim, porque a quimioterapia acaba com a imunidade. É zerou de novo o sistema imune da pessoa, né? Digamos assim. Pacientes com AIDS, né? Porque daí não tem a resposta imunológica adequada. Mas com AIDS, a doença em desenvolvimento, né? Porque é diferente a gente falar um paciente com AIDS e um paciente HIV positivo. O paciente HIV positivo é como muitas pessoas hoje têm. Tem a presença do vírus circulante, mas consegue, através dos medicamentos, viver naturalmente, sem manifestação nenhuma da doença em si. Agora, os pacientes com AIDS, eles já passam a ter a manifestação de alguma coisa, de alguma doença oportunista. E dentre essas doenças oportunistas, o herpes entra. Agora, doutora Cíntia, a partir do momento que teve o herpes, ele já faz moradinha. ele já tem uma casinha. Isso não tem cura, você não acaba com ele. Olha, tem casos que quando você utiliza os antivirais nos períodos certinhos, fazendo tudo certinho, a pessoa até desaparece, porque a quantidade de vírus que vai ficar é tão baixa que passa a não ter mais recidiva. Mas, aquilo que falou, o sistema imunológico teve uma queda muito abrupta, uma situação muito assim, ressurge. É incrível, né? Meu pai. E o tratamento, assim, como você falou, a gente tem tratamento que é bastante severo, principalmente a pessoa que faz radioterapia, quimioterapia. Imagina, é zerada a imunidade dela, né? E daí ela tem. E como tratar uma pessoa assim com herpes? Normalmente entra com os antivirais. O tratamento é mais severo. Isso, normalmente entra com os antivirais, daí até a equipe médica mesmo acaba entrando. Mas vai também demorar muito mais para ela ter uma recuperação. Sim, com certeza. Com certeza. Porque o seu sistema imunológico, pegar uma pessoa que está fazendo um tratamento, por exemplo, para uma leucemia, para poder receber um transplante, é zerado. O sistema imune, como fala assim, resetou tudo. Eu sei, porque a minha filha foi transplantada e é verdade. Sim, e reseta tudo. Então, a pessoa é como se fosse aquele bebezinho. Bebê. Que vai receber de novo um vírus e vai ter uma resposta agressiva, porque não tem naquele momento uma resposta amadurecida. Não, e outra coisa, quando a pessoa está assim, está em tratamento, vamos fazer uma pessoa que está fazendo radioterapia, que é uma terapia, pode ser uma criança, se é um jovem, se é uma pessoa, um adulto, né? Mas sempre cuidar também com as visitas, né? Porque nós que levamos escarradas de vírus. Imagina, você está na rua, você tem contato com tantas outras coisas desagradáveis. Como dizer, todo mundo fica assim, onde será que eu adquiri quem já teve, né? Covid e tudo mais. Onde que eu adquiri? Às vezes, é um lugar que você menos espera, porque o vírus está circulando em tudo que é local. Então, o fique em casa, o tentar amenizar aglomerações e tudo mais, é nesse sentido que a gente não tem como ver o vírus. A gente não tem como saber, ó, ali, olha ali, tô vendo o vírus, ali na tramita, não vou nem chegar perto. Não tem como. Meu pai, você está falando assim, eu fico pensando numa pessoa entubada com vírus e com herpes. Dá, pode dar, pode dar. Nós conversamos sobre Covid e manifestações bucais, estão surgindo muitas lesões. Muitas lesões. Até foi com a doutora Camila, ela trabalha no HU de Cascavel e no Hospital Dr. Lima, lá em... Ela só cuida de UTI, ela só cuida de UTI, de pacientes Covid da UTI. Ela mostrou alguns casos, assim, de lesões muito severas, muito severas. Porque a pessoa está entubada, vai fazer o quê? Sim, e o tubo, o que ele gera? Ele é um local onde permite aglomerar micro-organismos. Tanto que foi comprovado que a presença do dentista dentro da UTI tem reduzido significativamente o número de mortes dentro das UTIs. Porque o que ocorre muito, é muito comum ver casos de mortes por pneumonia nosocomial. Então, aí na hora que vai coletar lá do pulmão da pessoa para saber o que foi a causa de morte, você pega bactérias que são na boca. Então, a doutora Camila mesmo falou, que eu achei muito interessante, que eles conseguem ter uma média de mortalidade 39% menor do que a média nacional. só pela presença do dentista fazendo os cuidados, higienizando, cuidando da boca, cuidando das feridas que surgem, que surge pelo atrito ali na região. A gente até conversou sobre aquela questão do paciente ter que ficar em prona, deitado de bruxo, e que acontece muito no rosto, de dar lesões, na região próxima ao lábio, acontece muito. Então, é um cuidado que a gente às vezes não valoriza. E é extremamente essencial, porque o tubo está lá dentro da boca do paciente, os micro-organismos estão ali numa situação muito favorável, porque a nossa boca é talvez o local mais contaminado que nós temos dentro do nosso corpo, e através dali passa e leva direto para o pulmão. Uma pessoa que está imunocomprometida fica muito fácil de desenvolver uma infecção grave. Isso, Helicórdia. A doutora está falando a respeito disso, eu lembro, eu vi uma matéria a respeito do assunto daquela dupla Alain e Aladim, um faleceu por motivo de um dente. Um dente levou ele à morte. Ele não levou a sério um problema que tinha no dente. E ele foi levando, levando, até que a coisa ficou mais séria. Um dia a gente fala a respeito disso, o que pode levar uma pessoa a óbito por motivo de um dente. Sim, hoje a gente vê que já tem relação de várias doenças da boca, as doenças periodontais, os problemas de canal com problemas cardíacos, com nascimento precoce de fetos. Eu sei que, olha, esse assunto é extenso e é muitíssimo interessante. Simplesmente, agora, a doutora Cíntia está intimada para voltar para voltar para a gente adorar conversar sobre isso. Ela está intimada para voltar no programa para a gente falar a respeito destes assuntos tão sérios. O que eu admiro muito hoje, eu vejo por você e pela doutora Daniela, que é as lives que vocês estão fazendo. Gente, olha, eu nem sempre eu posso ficar ali vendo o bate-papo deles, nem sempre. mas é maravilhoso. Quem estiver interessado mesmo em saber um pouco mais, se conhecer um pouco mais, o que que na área da odontologia, o quanto que avançou a área da odontologia, vocês não fazem ideia. É bacana, é interessante, é lindo e profissionais que elas, né, têm o contato também de outras cidades, de outros estados. Gente, achou de bola? Ai, está sendo uma maravilha. A nossa missão sempre foi de compartilhar conhecimento. Então, agora, às vezes surgem temas, por exemplo, falar de Covid, por mais que eu seja patologista e tudo mais, mas eu queria, a gente queria muito uma pessoa que estivesse lá dentro, cuidando diretamente, porque de Covid ninguém sabe nada. Nós sabemos praticamente nada, nada, nada. A doutora Camila mesmo, que trabalha, está há seis anos trabalhando dentro de UTI, está cuidando já, quase um ano dentro da UTI, lá do Covid, ela mesma fala que cada dia que surge uma coisa, é sempre uma coisa nova. É tudo diferente. Não existe protocolo, não existe padrão, cada vez vai surgindo um algo novo. Então, a gente queria trazer alguém que pudesse falar dessa experiência, alguém que vivenciou todos os momentos, que está lá, que estudou, porque ela está terminando o doutorado dela na União Oeste. então é alguém que traz a parte da ciência, mas traz a prática, aquilo que faz parte do cotidiano do dentista, porque nós vamos começar a ter esses pacientes dentro dos nossos consultórios com rotina. Porque o paciente depois que sai da UTI, ele desenvolve uma série de lesões na boca, ele perde paladar. Será que eu posso contribuir, eu posso melhorar isso como dentista? O que eu posso fazer para dar condições nisso? Então, às vezes o paciente entra, ela comentando que entra com um dente que não tinha um problema tão sério, e coisa de dias, o paciente, o dente sai com a gase. O que que a COVID, o que que essa doença está causando diretamente lá dentro da boca do paciente? Então, temos muito a saber ainda, amiga. Ah, o que eu digo? Muito, não sabemos nada ainda. Você sabe, eu te admiro muito porque você, a doutora Cintia Araújo, dentista, cirurgia, gente, ela estuda muito, 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 ela fez muitos cursos, é uma grande estudiosa, e eu quero ter você por perto, sempre trazendo essas novidades para a gente, e para enriquecer o programa da Tamires, deixando todas essas informações para as pessoas que já estão, né, estudando, que amanhã ou depois aí são dentistas formados, e para outros profissionais também, que pode ter certeza que tudo que a gente conversa aqui, centenas e centenas, milhares de pessoas aproveitem o que nós falamos. Sim, e eu que agradeço sempre, Tamires, pode contar comigo sempre, amiga, sempre estarei aqui para que nós possamos conversar sobre assuntos interessantes, é sempre muito boa, o pessoal que quiser assistir as nossas lives é sempre às segundas-feiras, às 19h57, no canal Oral Resolution Mentoring, né, que a gente tem no YouTube, e a nossa ideia é que isso seja eterno, né, que nós possamos falar sempre muito, 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 trazer sempre novidades, materiais novos, e agradeço sempre a abertura que você dá aqui para a gente, a Dani já é sua fã, o Laerte lá de Cascavel já é seu fã, Laerte, um abraço para você, que Deus abençoe, é uma simpatia, eu tenho acompanhado as lives de vocês às 20h, daí tenho programas às 20h30, por isso que daí não dá sempre acompanhar tudo, mas o pouquinho que dá eu estou acompanhando, admiro, e é maravilhoso, se vocês puderem também, podem seguir, agora você pode, vamos às considerações, por favor. Bom, eu acho que fica muito claro que todo mundo tem que se cuidar, hoje em dia, essa questão de mudança dos hábitos vai fazer bem em todos os sentidos, não só no coronavírus, né, se nós já tivéssemos isso antes, já não teria chegado como chegou, então, eu acho assim, inteligentíssima a sua proposta de falarmos sobre saúde, né, nós estamos aí no mês da saúde, digamos, né, comemorado o Dia Mundial da Saúde, dia 7, de trazer temas assim que levem informações às pessoas, né, e você ter um público cativo, que gosta muito do teu trabalho, e você fazer essa abertura, amiga, sempre um show, sempre espetacular o teu trabalho. E eu conto com vocês, profissionais. Então, aí, firme forte. Você, a Dani, e mais profissionais que queiram vir no programa, né, psicólogos, terapeutas, vocês da área da saúde, pode vir. Nós já temos dentista, nós temos a Dani, temos a doutora Cíntia, mas pode vir outros profissionais também da área da saúde, que o programa da Tamires está de portas abertas para todos. Obrigada, minha amiga, conte comigo sempre. Que bom, né, poder contar com esses grandes profissionais. Eu vou ficando por aqui com a doutora Cíntia Araújo. Hoje, nosso assunto foi bastante interessante, foi sobre herpes labial e as suas consequências, né, desse vírus. Mas, eu vou para o comercial, terei uma culinária para vocês, ok? Volto já. T各位, t dean's dass. Tchau, t 320 shot. Música,